Fala galera, esse ano mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do JoeGZ, mais um vídeo se iniciando aqui E hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, hoje eu vou ensinar a vocês como que faz pra esticar a corrente da Shinerai, beleza? Isso mesmo Antes de tudo, eu quero pedir pra se você não é inscrito nesse canal, mano, se inscreva, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo E também se você não me segue no Instagram, mano, você tá perdendo muito tempo, quem me segue no Instagram tem uma prioridade maior, tá ligado? Eu posto tudo em tempo real, o que acontece, mano, quem me segue no Instagram já tá até sabendo disso, beleza? Então me siga lá, que é bem da hora, eu troco a maior ideia com vocês no direct, é bem da hora mesmo, beleza? Então me siga lá, que é a rede social que eu mais utilizo Vou ensinar a vocês como esticar a corrente, beleza? Da relação da moto, principalmente pra você que usa a moto todo dia, mano É bom você diariamente tá esticando a corrente, tá ligado? Se deixa muito frouxo, é perigoso você tá andando, escapar a corrente, travar a roda e se cair um rola, tá ligado? Então, é bem importante que sempre tá esticando a corrente e eu vou tá ensinando vocês como esticar, beleza? Então deixa o like no início do vídeo aí, se você não é inscrito, inscreva-se Então partiu lá na garagem, colocar a moto cabalete e vamos esticar essa corrente, tamo junto que tá, mano, tá muito frouxa, tamo junto Todo mundo conhece que essa é a minha jet, minha xinerai Hoje eu vou tá ensinando vocês então como esticar a corrente, mano, ó Dá pra perceber que a corrente da minha moto tá bem frouxa mesmo, ó, mano Tá bem frouxa mesmo, olha aqui Tá até dobrando aqui, mano, acaba que tá até raspando aqui já Quando a corrente bate Então, mano, vamos tá esticando essa corrente aqui Peguei o kit de chave já, beleza? Eu até agora não fiz o teste se a chave que vem na moto dá pra soltar, beleza? Eu não fiz esse teste, creio que sim Mas como eu já tenho a chave certa aqui Ele fica mais fácil, beleza? Então eu já dei uma frouxada aqui desse lado, agora eu vou afrouxar do outro Basicamente, como que faz pra esticar a corrente? Você tem que soltar esse parafuso e tem um outro igual desse do outro lado Você solta esses dois parafusos e você vai regulando aqui, tá ligado? E você tem que ver Daí você vai regulando, você vai ver que a corrente vai ficando mais esticada, mais solta Daí você vai vendo Tem que tá, ó, aqui, ó Tem vários risquinhos, ó Tudo aqui, tem vários risquinhos O tanto de risquinho que tiver aqui tem que tá do outro lado também, tá ligado? Ideia simples, é só isso, beleza? Então vamos esticando aqui Vou colocar a câmera no tripé pra ficar mais fácil E vamos lá Não sei qual o ângulo da câmera que vai ficar aí, mano Espero que fique boa Mas vamos lá agora esticar essa corrente aí Acha que eu vou usar pra mexer ali, ó Essa daqui é a 12, beleza? Então, vamos lá Já soltei do outro lado também Deixa eu ver, dá uma soltada melhor aqui Soltei, não precisa soltar tudo, ó O quanto quiser tá até solto Agora é só ir apertando aqui Ó, 12 não Peguei a chave errada, não é 12 não Menor ainda A chave 10, não é 12 não Corrigindo aí Agora é só ir aqui, ó Que vai Ó, vou ser vindo Vou até mostrar aqui pra vocês Vou até mostrar aqui pra vocês Ó, você vê que eu vou mexer aqui A corrente vai mexer Tá vendo? Ó, a corrente mexendo lá Viu? Vou pegar o ponto que a corrente Deixa eu ter que Deixar na neutra Colocar onde que a Corrente é mais frouxa Você vê que a corrente mexe Mexe quando mexe aqui, tá ligado? Então, deixa eu posicionar aqui Pra vocês verem melhor Você tem que ver onde que a corrente Você vê que ela tá mais frouxa, tá ligado? É onde que você vai ter que esticar ela Agora é boa Agora é velho Não mais apertado aqui, ó Pra corrente ficar Tá ligado? O que é? É onde que a corrente mexe É onde que a corrente mexe e aqui agora tá suave tá alinhadinho esse lado aqui que nem eu falei tem que tá do igual do outro lado tem vários risquinho desse lado aqui ó que nem eu tô mostrando aqui ó vários risquinho desse lado então do outro lado tem que estar o mesmo risco Beleza então aqui já tá aqui não precisa nem mexer agora é só apertar esse daqui e do outro lado aqui também ó que nem eu falei aqui do outro lado também tem aqui aperta esses dois depois que se esticou e já era já vai a roda tá é já vai estar esticadinho tranquilo é bom sempre fazer uma vez por semana Talvez quando você vê que tá esticando tá ficando muito frouxo você chega tá ligado é mais para sua segurança mesmo a mão fica tudo cheio de graxa mano vai dar nada então é coisa que você pode fazer em casa você não precisa pagar uma pessoa para não precisa pagar uma pessoa para tá fazendo isso que é coisa que você faz em casa beleza é bem importante você apertar bem também para a roda não acabar saindo quando você tiver andando e também se você ver que tá tipo frouxando muito escapando corrente fica olhando aqui ó para ver se os dentes não tá gasto ligado se tiver gasto tem que trocar relação da sua moto tá ligado aqui no caso da minha mano tá ficando gasto até agora ainda tranquilo mas já tá quase ficando gasto na hora de trocar tá ligado então fica atento com isso também lá tem outro lá tem um pião que é tipo esses dentes aqui também então fica de olho lá também beleza então basicamente é isso mano agora eu vou prender aqui e já vai tá pronto é um mano é uma coisa de cinco de 20 minutinhos e já faz tá ligado tá ligado às vezes até menos então é uma coisa simples você quer motoca aí trampa aí de motoboy pois é isso aqui vale para qualquer moto tá ligado ensinei na minha jet aqui com uma xinerai mas vale para qualquer moto beleza então agora vamos prender a corrente certo vão perder a roda aqui certinho e já era vamos tirar do cavalete então eu já volto com vocês aí vou só aí família já tirei a moto aí ó já tirei a moto aqui do cavaleiro que nem eu mostrei aqui para vocês quando no início do vídeo quando eu mostrei para você estava batendo aqui lembra tava batendo aqui agora deu uma subidinha e dava até para ter esticado mais mano apesar que tá bem esticada já tá bem esticada mas às vezes dá até para esticar mais ó tava para você ter noção tava batendo aqui mano tava quase cai no chão corrente tá ligado agora ó tá bem mais durinho ó não tá tão esticado ó tá flexível ainda então ele deixar mais ou menos esse ponto beleza confere sempre se tá apertado esses dois parafusos e já era esticadinha com sucesso agora posso voltar para mim entreguinha daqui né beleza então basicamente é isso esticadinha então rapaziada finalizar o vídeo só que você se você gostou deixa seu like deixa muito like esse vídeo beleza e se você curte esse tipo de conteúdo sobre chinera aí beleza eu ensinando alguma coisa para vocês deixe seu comentário beleza tô curtindo demais tipo de conteúdo vocês estão curtindo demais também beleza não esquece de passar lá no meu Instagram Beleza tô postando várias coisas da hora lá então me segue por lá então tamo junto finalizando o vídeo é um vídeo curto bem explicativo para você para você que é novo na linha de moto ser a sua primeira moto é bem importante você saber disso tá ligado é noção básica sobre moto beleza então tamo junto finalizando aqui se você gostou deixa o like tamo junto valeu e até o próximo vídeo falo